O dia fica mais feliz quando ligo a TV Me aconchego ao seu lado e boto na RIC TV RIC TV, RIC TV, é bom pra mim e é bom pra você RIC TV, RIC TV, é a TV que a gente vê RIC TV, RIC TV, é bom pra mim